Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com a equipe de Veja trago para você as principais notícias desta sexta-feira. Para você passar a sua noite muito bem informado no Giro Veja com a nossa equipe. E em um dia na sexta-feira, já de noitinha, em que a Anel decide que você vai pagar mais caro pela energia elétrica já a partir de segunda-feira. O aumento é de mais de 23% e eu trago os detalhes já já. Antes eu tenho informações com o Luiz Lima. É uma informação ruim atrás da outra quando o assunto é a economia. O governo decidiu aumentar impostos lá na folha de pagamento. Enquanto isso, o volume de desempregados cresce no país, Luiz Lima. Boa noite. Em mais um capítulo do ajuste fiscal para organizar as contas públicas, o governo surpreendeu e decidiu aumentar a contribuição previdenciária das empresas. Esse imposto, Joyce, é cobrado sobre a receita bruta das companhias. Em 2011, o ministro Mantega havia mudado as regras dessa contribuição. Antes, ela incidia sobre a folha de pagamentos. Com a mudança de Mantega, passou a ser cobrada sobre a receita. Era uma forma de desonerar empresas que dependiam de bastante mão de obra. O que Levi fez foi elevar a alíquota desse modelo de tributação. Traduzindo, Joyce, depois de várias medidas que pesam no bolso do trabalhador, desta vez, quem pagará a conta é o setor produtivo. Segundo o Ministério da Fazenda, as desonerações promovidas por Mantega em 2011 não atingiram os resultados esperados, ou seja, frustraram as expectativas em relação ao aumento de produtividade e também do emprego industrial. Em coletiva, o ministro Joaquim Levi classificou a estratégia do governo anterior como cara e ineficiente, apesar de bem intencionada. Segundo Levi, o governo está gastando para manter um emprego que não vale a pena. Com as novas alíquotas, o custo para o governo com as desonerações cairá de 25 para 20 bilhões de reais em 2015. Para o ano que vem, a renúncia fiscal deve cair para menos de 13 bilhões de reais. Ou seja, as desonerações se mantêm, mas num patamar menor. Apesar de penalizar o setor produtivo, a medida é conveniente ao governo, que tem amargado sucessivas quedas na arrecadação de tributos e precisará reforçar seu caixa para conseguir cumprir sua palavra e, consequentemente, a meta de superávit fiscal. É com você, Joyce. É uma notícia atrás da outra ruim na área da economia. Eu abri essa conversa aqui contando para você que você vai pagar mais caro pela energia elétrica já a partir de segunda-feira. O reajuste foi aprovado agora há pouco pela Anel e a média de 23,4%. Mas olhando aqui, exatamente o que foi aprovado pela Anel, isso não vai ser exatamente igual nas regiões distribuídas Brasil afora. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Eletropaulo aprovou um aumento médio de 31,9%, quer dizer, quase 32%, enquanto a CEMIG, Minas Gerais, 28,8%, a Light, 22,5%. Esse aumento aí é necessário por quê? Porque o governo está com a corda no pescoço, está com as contas no vermelho, justamente porque fez lambança uma atrás da outra e sem conseguir pagar as contas. Não conseguiu, não. As contas do ano passado. Sem conseguir pagar as contas, sem conseguir fazer superávit primário, quer dizer, a economia é para pagar os juros da dívida pública, sem conseguir colocar a casa em ordem, a ordem agora vai ter que repassar dinheiro também para o setor elétrico. E como não tem dinheiro, vai tirar dinheiro do seu bolso, mais dinheiro do seu bolso. É você que vai pagar essa conta, que é dinheiro basicamente para usar na conta de desenvolvimento energético. Como o Tesouro não vai mais colocar dinheiro nessa área, quem vai ter que colocar o dinheiro é você mesmo, que passa a pagar mais pela energia elétrica já a partir de segunda-feira. É uma notícia boa para começar aí o fim de semana, sexta-feira, véspera do fim de semana, muito menos para começar a semana, porque passa a valer já na segunda. E os caminhoneiros e transportadores deram uma banana para a determinação do governo, é da justiça, mas a pedido do governo de liberação das rodovias, pelo menos em algumas. Fala, Eduardo Gonçalves. Boa noite, Joyce. Apesar das multas altíssimas anunciadas pelo governo federal, os caminhoneiros voltaram a bloquear as estradas do país nesta sexta-feira. Durante uma hora e meia, a rodovia Presidente Dutra, uma das principais ligações entre São Paulo e Rio de Janeiro, ficou interditada por caminhoneiros que protestavam contra o aumento no preço do diesel. O ato, que acabou por volta das 5 horas da tarde, impactou o tráfego de importantes vias de São Paulo, como a Marginal Tietê. Além dos congestionamentos, os bloqueios que se especificaram nesta semana provocaram desabastecimento em várias cidades do país. A Polícia Rodoviária Federal registrou ainda 61 bloqueios em 5 estados. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Lembrando que esse balanço, que foi divulgado às 17 horas, só contempla as rodovias federais. De São Paulo, Eduardo Gonçalves para o giro. Veja. É, o governo Dilma achou que ia ser facinho passar um recado para os caminhoneiros, ameaçar com multas e multas pesadas de 10 mil reais por hora até 10 mil reais por hora e ainda ameaçar com a Polícia Federal, dizendo o seguinte, olha, a gente vai colocar a polícia para brinquedo contra vocês que estão desobedecendo o que a gente quer. Mas parece que parte da categoria não está nem aí para as ameaças. Carolina Farina tem informações. O Procurador-Geral da República que, depois de tanta confusão dos encontros aí com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, da informação que foi vazada meio que nas entrelinhas, de uma forma torta, de que ele, Janot, estaria sendo ameaçado, agora admite e depois de algum tempo que a casa dele foi arrombada. Que história é essa, Carol? Olá, Joyce. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou hoje que sua casa em Brasília foi invadida no fim de janeiro por criminosos que levaram apenas o controle do portão da residência. A invasão foi citada pelo chefe do Ministério Público como um dos fatos que o levaram a reforçar suas medidas de segurança pessoal. Mantido em sigilo até aqui, o caso foi revelado dois dias depois de um encontro fora da agenda oficial entre Janot e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Às vésperas de divulgar a lista com os pedidos de investigação contra políticos citados no Petrolão, o Procurador-Geral afirma que a Operação Lava Jato não foi discutida na reunião, em que diz ter sido alertado por Cardoso sobre ameaças à sua segurança. Obrigada, Carolina Farina. Então vamos lá a um raciocínio bem cartesiano, absolutamente cartesiano e lógico. Então tá. Então o Procurador teve, segundo informação, que ele mesmo disse, a casa arrombada lá em janeiro. Ficou quietinho, ninguém soube de nada, não saiu na imprensa, nem um pio, nada, 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 nada. Ora, ele é o chefe do Ministério Público no Brasil e mesmo assim ninguém ficou sabendo de nada. E aí vem o Petrolão e o Petrolão e chega aí o janeiro, o fevereiro, a lista que deveria vir depois do carnaval, a lista com os nomes daqueles que têm foro privilegiado, que estão envolvidos no Petrolão, ou que podem estar envolvidos no Petrolão. E Janot deveria ter apresentado a lista, enrola um pouquinho, enrola um pouco mais, enrola mais um pouco, e daí deveria ser quinta, aí ficou para sexta, aí ficou para segunda e quem sabe para terça que vem. Em meio a isso, às vésperas da divulgação da lista, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso parte interessado, uma vez que esse governo do PT está, de uma forma ou de outra, envolvido até o pescoço com a história do Petrolão, seja de Lula, seja o governo de Dilma, há agentes políticos que estiveram, que estão nesse governo e que tem uma chance de 11 em 10 de aparecer na lista do Petrolão, vai lá o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e se reúne com o Janot. Claro, foi flagrado pela imprensa e qual é a desculpa? Não, olha, a gente veio aqui, uma reunião de senhores, vamos conversar sobre o mesmo projeto, e aí acaba vazando na imprensa, será que de forma não planejada, a informação de que Janot estaria com a segurança ameaçada e por isso ele precisaria ter a segurança reforçada, uma questão de vida ou morte. Muito bem, ninguém acredita muito nessa história, fica aquela conversa, é, não é, será que está, será que não está, e aí de repente, dois dias depois, vem o procurador-geral da República e diz o seguinte, olha, minha casa foi invadida, por que não disse antes? Por que não disse antes? Por que a informação, ele é o chefe do Ministério Público deste país, ele é o chefe do Ministério Público deste país, há um único cargo de chefe do Ministério Público do país, Rodrigo Janot. Como é que uma informação dessa passa batido, ninguém diz nada? E por que dois dias depois do encontro com José Eduardo Cardoso, vem o chefe do Ministério Público e diz, olha, tenho um problema, levaram o controle aqui da minha casa, isso foi lá atrás, eu estava em viagem, não sei direito o que aconteceu, gente, tem muita história mal explicada nessa conversa, ou faltam muitas explicações nessa história, é claro, é claro que todo mundo está dando ali o voto de confiança para Janot, quando vira a lista do Petrolão, quando virão os inquéritos, quando virão as denúncias, mas que tem muito barulho ensurdecedor nisso tudo, aí isso tem. Gabriel Castro de Brasília, Agnello Queiroz, cada vez mais encrencado, hein, Gabriel? Olá, Joyce, a Justiça do Distrito Federal bloqueou, nesta sexta-feira, pela segunda vez, os bens do ex-governador Agnello Queiroz, do PT. Há uma semana, o motivo da decisão foi o contrato irregular assinado por ele para a realização de uma corrida da Fórmula Indy em Brasília. Agora, o motivo foi a série de ilegalidades cometidas para inaugurar o novo centro administrativo do governo no último dia de sua gestão. Agnello ignorou a lei e uma decisão liminar para ordenar a concessão do abitse que permitiu a inauguração do prédio em 31 de dezembro. Agora, a Justiça decidiu que os bens dele devem ser bloqueados em até 15 milhões de reais para arcar com possíveis prejuízos causados pela inauguração irregular da obra. Agnello ainda pode recorrer. Gabriel Castro, de Brasília, para o Giroveja. Obrigada, Gabriel. Está aí um giro rápido com as principais notícias do dia. Uma sexta-feira cheia de notícias para você passar a sua noite muito bem informado. Hoje, excepcionalmente, não teremos o aqui entre nós com José Roberto Guzzo. Mas você acompanha daqui a pouquinho Bons de Garfo, um programa mais gostoso de TV, veja um programa de gastronomia comigo e Arnaldo Lourençato. E a gente vai falar de comida boa. Você vai saber e vai espiar já, já. A gente espera você. Tchau. Tchau. Tchau.